E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje nós vamos analisar um dos táticos mais importantes para quem quer evoluir no xadrez, que é a análise do peão envenenado, tudo bem? Essa é uma posição de Siciliana Neidorf, onde o jogador de pretas jogou o lance-dama em B6, alvejando o peão da casa de B2, e o jogador de brancas simplesmente deixou o peão pendurado. E é muito importante para o jogador de pretas e também para o jogador de brancas sendo sincero, entender muito bem os temas do peão envenenado para poder sacrificar corretamente, porque às vezes você sacrifica o peão achando que ele é envenenado e vai ver que ele não é coisa nenhuma, o adversário só ganha um peão, e também para você analisar quando você vai tomar o peão, porque a pior coisa que tem é tomar um peão achando que dá certo e a sua dama fica presa, né? Então, primeiramente, essa é uma posição bem temática, eu gostaria que você pausasse o vídeo, e fizesse um cálculo. Nessa linha, a dama fica presa após a captura do peão, e aí a gente vai analisar como nós fazemos esse tipo de cálculo e quais são os temas comuns nesse tipo de posição, tudo bem? Vou trazer posições tanto de peão-rei quanto de peão-dama aqui para o nosso estudo. Eu espero que você tenha, de fato, pausado, feito a análise. Nesse caso, como é o nome da linha, o peão, de fato, estava envenenado, e a captura do peão leva à perda imediata da dama negra. Então, a ideia aqui é que a dama não vai ter casas para recuar, uma vez que ela for atacada pelo cavalo com lance cavalo em A4. E esse é um padrão tático relativamente comum, tudo bem? Se você for ver, o cavalo tira o recuo da dama em B6. A dama não tem também a casa de B5. Muito importante, ela não tem a casa de A3 para recuar, porque o peão está ocupando essa casa, né? Se o peão estivesse em A2, a dama estaria segura, e por consequência, a dama, então, fica presa. Vamos lá! Nessa mesma posição, se a gente tivesse não jogado o lance A3, o peão poderia ter sido capturado com tranquilidade. Então, digamos que o jogador de branca siga na linha principal, dama em D2, sacrificando o peão por atividade. No momento que não tem mais um peão na casa de A3, a dama pode capturar o peão com tranquilidade, tudo bem? Vai vir o torre B1 com tempo na dama, a torre fica numa coluna semi-aberta, está super ativa, mas a dama sai para A3. E bem, um peão é um peão, e se você é um jogador materialista? Não liga para a atividade que você acaba dando para a torre do seu adversário? Você pode capturá-lo sem qualquer problema, tudo bem? Então, nós temos agora o nosso primeiro ponto a pensar. Geralmente, se tem um peão ocupando aqui a casa de A3, você capturar esse peão é suicídio por conta do tático cavalo em A4. Esse é o primeiro padrão que a gente vai analisar, e agora vamos ver uma posição igual, mas um pouquinho diferente, partindo de outra abertura. Então, vamos lá. Agora, eu vou mostrar para vocês uma posição de escandinava. Eu vou mostrando os lances para vocês verem como que a gente pode chegar nesse tipo de posição. Brancas jogam E4, pretas jogam a escandinava com D5, brancas capturam para trazer a dama negra para o centro e ganharam tempo nessa dama. Então, cavalo em C3. A dama vai para a 5, onde ela temporariamente não vai ser ameaçada. No entanto, geralmente ela não fica aqui por tanto tempo, porque o jogador de brancas costuma colocar o bispo aqui na casa de D2. Temos D4, cavalo em F6, bispo em C4 e bispo G4 com tempo na dama. Nesse tipo de posição, eu não aconselho vocês a jogar o cavalo em F3, tudo bem? Por quê? Porque o cavalo em F3, de fato, deixa essa cravada muito chata. Então, ou você joga logo o cavalinho em E2 e os cavalos se defendem, ou joga F3, que é o que eu jogo na posição, simplesmente visando o rock longo a partir daqui. Temos bispo em F5, cavalinho em E2, E6, e as brancas jogam bispo em D2, colocando o bispo na cara da dama e chegamos à nossa posição. A dama sai para a casa de B6, ameaçando o peão da casa de B2. Eu gostaria que vocês fizessem um cálculo nessa posição. Se o jogador de brancas quiser prender a dama negra, qual é o lance que o jogador de brancas tem que jogar para que a dama fique presa após a captura do peão? Vamos lá. Se você pensou que a ideia correta para o jogador de brancas aqui, para prender a dama especificamente, é o lance A3, nesse caso você está correto. Porque dama toma o peão de B2 é o lance que acaba ficando com a dama presa, mas por uma razão diferente e por um tático diferente também. Nesse caso, o lance cavalo em A4, que é o lance que nós vimos, que é geralmente a refutação da captura do peão envenenado, perde. Por que ele perde? Porque o peão de C2 não estava propriamente defendido e o jogador de pretas pode simplesmente capturar o peão de C2 e a dama escapa. Esse é um ponto que você nunca pode deixar de avaliar. Se a dama puder sair capturando alguma coisa, se trocando por algo, você jamais pendura o seu peão, porque senão é uma pendurada mesmo. Agora, se você entendeu que você pode deixar a dama capturar em B2, porque você pode prendê-la posteriormente defendendo o peão de C2, aí sim. Olha só, bisco em B3 nessa posição, acaba defendendo o peão e por consequência nós temos uma dama completamente presa aqui na posição. E aí, está curtindo o vídeo até então? Aprendeu alguma coisa em termos de padrão tático? Quando você pode sacrificar o peão? Quando você não pode tomar o peão? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e caso você queira ter acesso a vídeos meus mais longos de xadrez posicional, considere virar membro. Por apenas R$ 5,00 você vai ter acesso a vídeos que eu faço com muito carinho e me ajuda mais do que você poderia imaginar. Agora, vamos dar uma olhada em outra ideia, que também é uma ideia super tradicional. É uma ideia, na realidade, que é um padrão tático mais importante ainda do que quando a gente joga o A3, que é um padrão que você vai ver quando você se tornar um jogador mais forte, que é agora, inclusive, né? Digamos que o jogador de brancas passa o rock, simplesmente sacrificando o peão. E aí, dama toma B2 nessa posição aqui, é ruim ou é bom? E se for ruim, qual que seria o castigo? Porque não adianta você sacrificar o peão, porque você sabe que tematicamente não é legal e você não punir da maneira adequada posteriormente, né? E aí, pausou o vídeo? Teve tempo de considerar? Porque agora a gente vai ver o segundo padrão, que é muito bonito do sacrifício do peão. Nessa posição, lance dama toma B2, ele realmente perde o jogo. E ele perde o jogo por um padrão tático um pouco diferente, mas tão essencial quanto. No caso, agora a dama está em uma casa bem ruim e ela tem bastante dificuldade para sair, mas não é tão simples de você pensar em como prendê-la. Novamente, novamente, a casa de C2 não está defendida. Então, se você tentar prender a dama das maneiras que a gente viu anteriormente, né? Cavalinha A4, dama por C2, né? A dama não fica presa. Fora que ela poderia sair por A3 também, mas é que ela sai tomando mais um peão, né? Se você tentar jogar o lance torre B1, tentando prender a dama dessa maneira, novamente, dama por C2. E por mais que você fique numa posição muito ativa, a sua torre vai infiltrar na sétima, tomando material e tudo mais, não é a maneira mais correta de punir. E o lance que nós vimos anteriormente também, o bispo em B3, aqui não funciona, porque a dama pode sair pela casa de A3 sem graves problemas. Então, agora, a gente vai ver outro padrão tático que é muito bonito também, que é o padrão de cavalo em B5. Essa punição, eu diria que é até mais comum do que o cavalo em A4. Quando você joga cavalo em B5, você está castigando o adversário por estar com a dama tão no canto do tabuleiro, porque a dama geralmente é a defensora primária da casa de C7. Veja que a dama branca está protegendo a casa de C2, certo? E, bem, o cavalo está ameaçando prender a dama também, né? Então, se o adversário der tempo para a gente, nós vamos agora jogar bispo em B3 e a dama não tem mais essas duas casas para sair. Então, digamos que ele tente defender a casa de C7. Aí, o tempo que ele gasta defendendo, a gente prende a dama dele. Então, agora bispo em B3 e, beleza, no próximo lance o adversário vai perder a dama. O melhor para ele é deixar a C7 cair, né? Tipo, ameaçar o cavalo, C6, ou se não A6. Deixa a torre cair e, beleza, aceita que perdeu o material e bola para frente. Vamos dar uma olhada em mais algumas posições que têm esse tema em comum e têm padrões muito similares, tá? Agora, talvez, o exemplo que eu acho que todo mundo conhece, que é o exemplo do sistema London. Brancas jogam D4, pretas jogam D5, cavalinho F3, cavalinho F6 e bispo em F4 configura aqui o sistema London. O adversário joga a linha principal, que é o C5, combatendo o nosso centro. É tipo um gambito da dama, só que o jogador de pretas que está oferecendo aqui contra London. Eu não recomendo que você tome, você não tem como manter o peão depois. Se você quiser saber aqui como jogar essa posição de pretas de maneira adequada, eu recomendo o último vídeo que eu fiz aqui no canal. A ideia para as brancas geralmente é jogar o E3, apenas apoiar o peão no centro. E o adversário joga a dama em B6, ameaçando o peão de B2. Nesse caso, a posição é um pouco diferente. Por quê? Se você jogar o A3, não dá tempo depois de prender a dama. Tipo, A3 aqui, o adversário vai tomar em B2 e você não tem como prender. Seu cavalo só pode sair para a casa de D2. E aí, como é que você faz esse peão se transformar em um peão envenenado utilizando do último tema tático que nós avaliamos aqui? Será que você consegue encontrar o lance que transforma o peão em um peão envenenado? Porque a última coisa que você quer fazer é jogar um lance super passivo de defesa do peão como dama em C1. Ou jogar um lance que enfraqueça casas, não desenvolve nada, como B3, por exemplo. B3 é um lance que não faz nada, né? Você enfraquece duas casas e piora a sua posição. Dama em C1 novamente, você não faz nada. A ideia correta para o jogador de brancas é transformar o peão envenenado em um peão envenenado jogando o cavalo em C3. Aí você me diz, beleza, né? Quando ele toma, o que é que eu vou jogar? Cavalo em A4 e eu recupero o peão porque o peão da casa de C5 vai cair? Não, porque tem melhor. A ideia correta para o jogador de brancas nessa posição é o que a gente acabou de ver. cavalo em B5 ameaçando a casa de C7. E essa é uma ideia muito forte. Olha que bacana. Se o adversário para para defender a casa de C7, nós preparamos a prisão da dama. Então, digamos que ele joga aqui cavalo em A6, que é um lance que faz mais sentido. Ele está de olho ali na casa de C7. Nós podemos converter a posição, né? De maneira pouco precisa jogando torre B1 que ameaça a dama. Dama toma A2, a gente joga torre em A1. A dama vai para B2 e aí a gente vai lá e troca a torre no cavalo para dar o duplo de qualquer jeito. Não é a maneira mais precisa de converter. Se você entende que esse cavalo em B5 está tirando essas duas casas da dama, você compreende que a ideia de A3 ameaça a prisão da dama no próximo lance. O lance mais comum para o jogador de pretas nesse ponto é jogar C4. O que ele quer fazer é fazer você não perceber que o cavalo agora está pendurado. Olha, ele quer desconectar a defesa do cavalo pelo bispo, mas é tarde. Agora é tarde porque a dama não tem mais como escapar por nenhuma dessas casas. Então, torre B1 que antes ele poderia sair tomando o peão de A, agora não funciona. Dama em A2, dama em C1 e no próximo lance o oponente perde a dama dele. Qual seria então uma defesa mais correta para o jogador de pretas? Uma defesa mais correta seria o lance bispo em F5. Por quê? Porque agora ele está explorando outro tema que é o tema da defesa do peão da casa de C2. Nesse caso específico a maior parte dos jogadores de brancas não consegue converter a vitória apesar da posição estar ganha. Dá uma olhada. Eu abri aqui a análise do Engin e ele está dando três pontos de vantagem para as brancas. Qual que é a ideia? O torre B1 ele já não funciona mais, ele já não é mais um lance muito bom uma vez que o adversário pode sair tomando o peão de C2. Mas você tem uma ideia muito bacana que é a captura do peão de C5 e recuperação do seu material. Beleza, pegou o peão de volta o adversário não pode capturar porque senão ele leva o duplo e as suas peças estão muito mais ativas que as deles no ataque. Então mesmo que ele troque damas aqui as brancas ainda estão em uma posição muito melhor. Você vê, o cavalo está pronto para dar o duplo lá tem uma ideia muito bacana também de você tirar a defesa desse cavalo com esse avanço de peão. Então você joga torre C1 e depois avança o peão e olha que bacana o cavalo ele fica solto você vai tomar o cavalo vai dar o duplo de qualquer jeito mas de qualquer forma é interessante que você veja o tema tático por trás do que faz o posição funcionar. Agora para a posição final eu vou trazer aqui a defesa que é uma defesa variante ali da siciliana que o pessoal tem muita dificuldade de jogar contra. Branca joga um E4 preta joga um C5 cavalo em F3 e E6 geralmente isso daqui vira uma Taima 9 a variante francesa jogamos então o D4 o adversário captura capturamos de volta e cavalo em C6 aqui vai virar a Taima 9 tudo bem? É o lance mais comum só que não é o lance que melhor pontua na realidade o lance das pretas que tem praticamente uma taxa de vitória de 60% jogado 1% das vezes é um lance estranho e ruim Dama em B6 olha que lance esquisito é a variante que Vênis ele está tirando a Dama ameaçando o nosso cavalo ao mesmo tempo que ele está botando uma pressãozinha no peão de B2 e a ideia correta acredite ou não para o jogador de brancas nessa situação geralmente é o sacrifício do peão de B então olha você segue desenvolvendo naturalmente cavalo em C3 o adversário joga Bispo em C5 botando pressão mais uma vez no cavalo e se o cavalo se movimentar ele está botando pressão também em F2 você poderia jogar a cavalo em A4 ameaçando Dama e Bispo ao mesmo tempo e entrar numa posição muito difícil onde ele vai jogar Dama Sheck o seu cavalo não pendura porque tem C3 e a Dama defende ele isso aqui é praticamente um pesadelo para as brancas e geralmente pretas levam a melhor porque estão acostumadas a jogar esse tipo de posição mas depois de ver esse vídeo você já sabe a ideia mais correta para as brancas é o peão envenenado porque você tem cavalo em B5 é a punição tradicional joga o seu Bispo em E3 deixa o adversário tomar em B2 e agora cavalo em B5 você já entende nesse ponto que torre B1 não ajuda porque o cavalo está solto tem que estar tudo defendido para a dama ficar presa cavalo em A4 também não é um lance mais correto para castigar agora se você jogar qualquer um dos cavalos eu acredito que o cavalo de D na verdade é um pouco mais preciso para a casa de B5 o adversário não tem como parar o fato de que você vai prender a dama dele porque essas duas casas agora estão defendidas e também o fato de você estar ameaçando o duplo então por exemplo Bispo toma aqui em E3 não tem problema não tem problema você toma de volta no próximo lance torre B1 vende a dama aqui do seu adversário ele vai jogar tipo cavalo em A6 para defender o duplo você joga torre B1 ganhou o jogo porque você conhecia o padrão tático é isso pessoal espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor um abraço deixa o like e até a próxima